Olá, boa noite, tudo bem? Para mim é sempre um grande prazer tê-los a bordo. Nosso amigo Fittipaldi, professor Fittipaldi, parente aí do corredor. Está correndo muito, meu amigo? Fittipaldi está na escuta? Boa noite, Fittipaldi. Estou na escuta, eu tinha tirado o som. Está tudo sob controle? Tudo sob controle. Então está bom. Vanilza, muito boa noite, seja bem-vinda. Débora, boa noite, Débora. Boa noite. Débora, você é jurista, é isso ou não? Pelo que eu me entendi? Sou advogada. Epa, advogada, muito bem. Então estamos em casa. Eu não sou advogada, eu sou jurista há muito tempo. Meu filho é advogado, eu tenho trabalhado muito tempo com advogado. Esse assunto é muito importante também para advogar. Mas vamos lá, a gente vai conversando, se fique bem à vontade. Sempre que tiver que fazer qualquer interferência, pode fazer, interferir, perguntando, questionando, arguindo, concordando ou discordando. Nosso bate-papo aqui é recursos visuais, né? Eu vou aplicar aqui, eu não vou falar sobre neurociências hoje, né? Mas com certeza o nosso assunto está ligado dentro da neurociências e eu vou falar alguma coisa sobre isso aqui e vocês vão entender direitinho aí. Quem já ouviu essa frase aqui? Uma imagem fala mais do que mil palavras. Já ouviram falar ou não? Sim. Essa palavra aqui, essa frase é uma frase da Índia, né? Da Índia não, da China. Opa, desculpa. É um provérbio chinês muito, muito, muito antigo, milenar, mas eu vou falar aqui que nos dias atuais ele não está mais atualizado, não, tá? Essa frase não está mais atualizada. É o nosso bate-papo de hoje, vocês vão entender por que ela não está tão atualizada assim. Eu vou explicar direitinho, tá ok? Recursos audiovisuais dentro do aspecto da neurociência. E PK, professor Carazan, sempre, sempre. Um grande prazer tê-los a bordo. Aqui o nosso bate-papo é comunicação e oratória. Eu sempre falo, preciso enfatizar que eu não gosto desse tema oratória, porque a oratória faz parte de um contexto maior que a comunicação. Então muitas pessoas me procuram, Carazan, você quer fazer um curso de oratória? Não faça isso. Primeiro estudo de comunicação, tá? Então oratória é arte, é a ciência de falar em público. Nós temos aqui o professor universitário, Fittipaldi, nós temos aqui a advogada. Muitas vezes vocês tiveram que se comunicar sem que seja necessariamente falar em público, não é mesmo? Deve ter acontecido isso muito com a advogada. Teve que se comunicar, talvez persuadir, convencer um cliente, ou talvez um juiz, um promotor, sem que seja necessariamente falar em público. Já aconteceu isso contigo, Salvador Fittipaldi ou Débora? Sim. Então nós precisamos primeiro nos ater às técnicas de comunicação. E são muitas, tá? E são muitas, tá? Então vamos lá? Eu tenho um curso gratuito, quem quiser. É um curso de oratória e comunicação, é um módulo. E esse módulo também, ele pega duas, ele tem duas entradas, né? Dois tópicos. Um é oratória e comunicação, ali sim eu falo bastante coisa de oratória. E técnicas didáticas, tá? Então quem quiser trabalhar com técnicas didáticas vai entender. Inclusive no meu site, no meu canal do YouTube, eu tenho uma live lá, uma aula, que eu falo a diferença entre palestra e aula. Muito interessante. Nesse módulo, quem quiser, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, você pode fazer ali, tem em torno de 20 aulas. Na verdade, são mais de 20 aulas. Só sobre esse assunto gratuitamente, tá bom? Para mais informações sobre este curso que é gratuito e outros, tem aí o meu contato, Calazans. E também o meu telefone, que é Zapê, tá bom? E aí o nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube tem várias, várias aulas, tá? Tem um playlist lá de comunicação oratória, tem um playlist de temperamentos, neurociências, tudo voltado para a comunicação. E aí vocês podem fazer um contato lá. E lembro, três C's, hein? Curtir, comentar e compartilhar. Sempre, sempre. Mas vamos lá. Recursos audiovisuais. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui com vocês sobre os recursos audiovisuais, levando em consideração um tópico aí da neurociência, da PNL, né? Que é a Programação Neurolinguística. Que eu vou ter alguém que eu vi com o áudio ligado, só para desligar, para a gente não ter interferência aqui, a menos que queira falar. Então, eu vou pegar uma palhinha. Lembrando que esse assunto, estilos de aprendizes e estilos de comunicadores, tá? Isso aqui, eu também, no meu canal do YouTube, eu tenho ali várias aulas sobre esse assunto. E o meu curso também aborda isso aqui. Aqui eu vou resumir, para a gente entender o nosso assunto de hoje. Então, tem... tipos de aprendizes. Lembrando que o nosso cérebro, ele é uma máquina e contém aí uma engrenagem muito, muito interessante. Infelizmente, nós estudamos muito para concurso, faculdade, vestibular, universidade, e assim vai. E, às vezes, nos preocupamos muito com a matéria, com o assunto a ser estudado, e nós não prestamos atenção no nosso cérebro. E quando estudamos o nosso cérebro, uma máquina muito, muito, muito pouco utilizada, se nós soubermos utilizar, nós vamos ter um aproveitamento maior. E o que eu vou falar é sobre isso. O nosso cérebro, ele tem várias caixinhas, tá? E a gente precisa... Opa, deixa eu ver aqui. E a gente precisa trabalhar essas caixinhas. Infelizmente, o outro vídeo aqui falhou. Até agora há pouco, que coisa, né? O futebol, eu sei que é professor, você sabe. Até agora há pouco, eu fiz um teste, funcionou tudo. Agora, na aula, não está funcionando. Mas tudo bem. Então, o nosso cérebro tem várias caixinhas, né? É uma engrenagem. E a gente... E eu vou falar aqui de três engrenagens, três caixinhas. Então, estilos de aprendiz. Ou seja, tem alunos... Inclusive, eu dei uma palestra há uns dias atrás, o Fittipald participou, onde nós falamos sobre estilos de aprendiz ou estilos de comunicadores. São três tipos. Os visuais, os auditivos e os sinestésicos, né? Então, quem são os aprendizes visuais? Os alunos visuais? Ou o comunicador, o interlocutor visual? O aluno visual é aquele que aprende mais vendo as coisas, visualizando. Ele interage com o mundo, mas visualizando. Ele gosta de escrever, ele gosta de ver figuras, isso vale também para o comunicador. Então, eu vou me comunicar com uma pessoa. Se eu perceber que essa pessoa é visual, na verdade, nós somos tudo. Nós somos visuais, nós somos auditivos e sinestésicos. Só que um desses pode predominar. Então, a pessoa pode ter a caixinha, eu vou dizer assim, a caixinha do auditivo que predomine. Então, ela é visual. Se ela for predominantemente visual, ela é visual. Então, ela aprende mais vendo as coisas. Ela quer ver o gráfico, ela quer ver a figura, vai comprar um apartamento, ela quer ver a planta do apartamento e assim por diante. Então, a pessoa visual, ela se preocupa com aparência. E tem o auditivo. O auditivo já é diferente. O auditivo é aquela pessoa que ela interage melhor com o mundo ouvindo. Então, o visual, ele gosta muito de ler. O auditivo, ele gosta muito de ouvir. Ele aprende mais ouvindo. Ele aprende das três maneiras. Nós aprendemos das três maneiras. Mas o aprendiz auditivo, predominantemente, ele aprende mais ouvindo. Então, ele gosta de ouvir fita. Quando o auditivo vai fazer uma prova, ele tenta se lembrar daquilo que o professor falou. O visual, ele vai se lembrar daquilo que está escrito. Onde ele lia, como ele lia, está na página esquerda e assim por diante. Lembrando que nós, comunicadores, nós, professores, comunicadores, que é o caso da Débora, a Vanilza, que é professora, nós, quando nós formos palestrar ou dar aula, nós precisamos fazer um apelo dos três tipos de pessoa. Então, nós temos aqui o sinestésico. O sinestésico é aquele que aprende mais pegando. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando com os sentidos. Então, o visual com o olho, o auditivo com o ouvido, e o sinestésico é pegando, é fazendo, é degustando com os outros sentidos. Então, uma aula e uma palestra. Se eu tiver apelo visual, se eu tiver apelo auditivo ou sinestésico, melhor vai ser o meu aprendizado. Se eu estiver vendendo, então eu faço um apelo do apartamento. Esse apartamento é um lugar muito tranquilo, não tem muito barulho. Então, eu estou pegando aqui o... Pegando aqui o sinestésico, desculpa, o auditivo. Um lugar tranquilo. Eu posso falar que é um lugar que tem um bom espaço para correr, um bom espaço para fazer educação física e assim por diante. Estou pegando o sinestésico, que gosta de exercício físico. Eu posso falar do visual, da floresta. Ou seja, eu posso, numa venda, fazer três apelos. Ou seja, no 15º andar, ou seja, tem silêncio longe do parquinho, do parque de diversão das crianças. Então, em uma aula, a mesma coisa. A nossa amiga Débora, que é advogada, muita coisa. Eu já tive a oportunidade, como perito, participar de várias audiências, com o juiz, com o promotor, ou então com o cliente, convencer o cliente ou preparar uma estratégia de defesa ou de ataque, que eu já fui também assistente de acusação. Ou seja, não interessa o tipo de comunicação. Nós precisamos fazer um apelo de tal maneira que nós possamos pegar todos os tipos de aprendiz e comunicadores. É muito comum a pessoa falar assim, numa mesma palestra ou numa mesma aula. O Fittipaldi, você já deve ter visto isso, professor Fittipaldi. Alguns alunos, numa mesma aula, vão gostar da aula e outros não gostaram. Já aconteceu isso? Sim. Então, isso pode ser... Há vários fatores. Um deles é isso. Às vezes o professor preparou uma palestra, uma aula, só falando, só falando. O auditivo vai adorar. Mas o sinestésico que gosta de fazer ou o visual que gosta de ver, talvez seja enfadonha. Tá bom? Então, nós temos que abordar todos esses... Apelar de todas as maneiras. E o aluno, lembrando, né? O cérebro, quando o aluno gosta de estudar só lendo, ele está usando uma parte do cérebro. Uma parte do cérebro. Ele não está usando todo o cérebro. Eu estou fazendo aqui três caixinhas. Estou falando de uma maneira muito simplória até. Estão três caixinhas. Então, quando eu for dar aula, por que eu vou só falar? Eu não vou só falar. Eu vou também apresentar som, apresentar figura, porque quanto mais o cérebro for utilizado, melhor o poder de persuasão. Melhor o poder de ensino e de aprendizado. Ok? Então, lembrando, o cérebro é uma engrenagem. Não tem como eu utilizar apenas uma roda. Às vezes, o professor, o palestrante, o comunicador, ele usa apenas uma rodinha ali, uma parte do cérebro. O cérebro não vai funcionar, tá? Vamos aqui falar do fogo. Vamos supor que uma palestra, uma aula, esteja falando do fogo. Tudo bem. Então, eu falo a palavra fogo. O aluno, o interlocutor, ele ouviu a palavra. O poder de persuasão dele, o poder de fixação do assunto é um. Mas se eu apresentar o fogo, infelizmente... Olha que coisa, pessoal. Infelizmente, a imagem não está aparecendo aqui. Deixa eu ver se vai aparecer aqui agora. Não está. Agora, a nossa palestra, ela se frustrou. Sabe por quê? Porque tudo que eu ia trazer aqui é de imagem. Não está aparecendo as imagens. Que pena, hein? Que pena, que pena. Não sei o que aconteceu, que não está aparecendo as imagens. Aí, frustrou a nossa palestra. Porque eu ia apresentar aqui todas as imagens. Agora... Mas vamos lá. Eu vou ver se eu... O que aconteceu aqui, eu não sei. Mas vamos lá. Quando nós apresentamos aqui... Não a figura, mas quando nós apresentamos aqui... Tem mais alguém querendo entrar aqui. Mas quando nós apresentamos imagens, o aluno, ele tem... O aluno, ele entra no estado de alerta, tá? O cérebro dele funciona de uma maneira diferente, tá bom? O cérebro aqui trabalha de uma maneira diferente. Nós falamos que o cérebro fica em estado de alerta. E aí, o que está acontecendo aqui no cérebro, mais epinefrina. O que é epinefrina? Epinefrina é adrenalina criada no cérebro, produzida no cérebro. Então, o aluno, ele fica em estado de alerta com epinefrina. Ele tem condições de aprender de uma forma mais eficaz e eficiente, tá? Deixa eu ver aqui se vai funcionar agora. Aqui, a código começa a funcionar, tá? Vamos lá. Não funcionou lá? Vamos supor que eu esteja dando uma aula, tá? E nessa aula, eu queira falar de estatística. Então, eu estou aqui falando de estatística. Eu mostro os números. Eu mostro aqui os acréscimos, decréscimos, a caída, o avanço, a elevação, queda e assim por diante. Quando eu faço isso, tá? Então, eu estou trabalhando o auditivo, né? Que é a minha palavra que está sendo falada. E estou trabalhando aqui também com o visual. Então, eu estou fazendo um apelo, o aluno. Então, eu estou trabalhando em duas caixinhas do aluno, tá? Uma caixinha, que é a caixinha do som, do cérebro, a parte auditiva, tá? E aqui, a outra parte do cérebro. Então, se eu falo, a pessoa tem um poder de fixação, tá? Mas se eu falo e mostro, o poder de fixação é maior ainda, tá? Agora, eu posso ainda melhorar ainda, mostrar essa figura aqui. Que não é uma figura, é uma imagem em movimento. Então, qual a diferença dessa aqui para esta? Então, aqui eu tenho uma imagem, tá? Então, a pessoa está vendo a imagem, tudo bem. Quando eu mostro a imagem em movimento, eu crio aqui uma expectativa melhor. A pessoa está em estado de alerta, estado de alerta epinefrina, adrenalina. O poder de fixação é maior. Então, eu posso, em uma palestra, mostrar, aqui no caso, se eu estiver falando de estatística, eu posso falar, mostrar uma imagem e, para melhorar, mostrar uma imagem em movimento, tá ok? Se eu tiver que falar de drones, então, drones, o que é drones? Dou uma aula de drones, explico o que é drones, o VANT, dou qualquer nome aí, tá? Mas eu posso melhorar, tá? Aqui, ó. E aqui já tem uma coisa melhor. Eu já estou trabalhando com a terceira caixinha. Então, aqui eu coloquei o... Aqui eu trabalhei com a imagem, a pessoa viu, eu estou falando de drone. Trabalhei com a caixinha, tá? Do cérebro, a caixinha visual. E aqui eu deixo no estado de alerta e já trabalho com som. Posso até transmitir também o som. Então, nesse caso, repito, eu estou dando uma aula mais produtiva, tá ok? Então, eu estou trabalhando com mais partes do cérebro da pessoa, tá? Então, uma imagem fala mais do que mil palavras. Não. Uma imagem em movimento, tá? Por isso que eu falei que a frase está desatualizada. Uma imagem fala mais do que mil palavras. Não, uma imagem em movimento. Então, a gente precisa atualizar esta imagem aqui. Vamos lá, vamos supor... Eu estou com o nosso amigo, ele está a bordo aí. Gledson, está a bordo, Gledson? Afirmo. Boa noite. Desculpa o atraso. Tive que buscar um remédio correndo para a minha filha depois de uma aula. Vai chegar aqui. Sem problema. Vai chegar aqui. Então, vamos supor que eu queira falar aqui sobre segurança de voo. O nosso amigo Gledson também está aí a bordo. Ele é piloto de aeronaves, é instrutor. Então, vou falar aqui. Então, eu posso sacar uma hora falando sobre um dos casos que é perigo aviário, né? Que é perigo de pássaros colidir. Então, eu poderia falar que a colisão com pássaro é uma coisa horrível, muito perigosa. Tem colisão com pássaro que pode provocar um impacto de até toneladas, dependendo do tamanho do pássaro, velocidade aeronave e assim por diante. Então, eu posso ficar aqui falando um monte de coisa. Mas eu posso também apresentar aqui um urubu. Isso é o que aconteceu. Um urubu, ele atingiu aí o parabrisa de um helicóptero, tá? E aí, eu poderia falar que o urubu, o impacto foi violento, quebrou aí o parabrisa. Será que o piloto sobreviveu ou não sobreviveu? Eu conheço um caso que o piloto ficou cego das duas vistas. Esse é o caso real da Força Aérea Brasileira na década de 80. Mas o piloto, ele conseguiu pousar ainda a aeronave, era um caça, né? Mas depois, infelizmente, ele acabou ficando cego das duas vistas. Então, eu poderia falar isso aqui. Então, eu poderia só falar. É uma coisa, tá? Então, eu estou trabalhando com a caixinha do cérebro. Poderia falar e mostrar. Opa! Agora, eu poderia apresentar uma situação real que aconteceu. Um helicóptero em voo, tá? Eu tenho um helicóptero, tá? Voando, de repente, um pássaro ali impactou. Como vocês estão vendo ali, impactou. E o piloto, né? Em voo, tem que ainda progredir para o voo, tá? E aí, claro, partiu para um pouso de emergência. A gente pode considerar essa aeronave em emergência. E depois é feita ali a análise do que aconteceu com o pássaro. Qual foi o estrago que ele fez, entendeu? Dentro da aeronave, fora da aeronave. Ou também com os próprios pilotos. Então, nesse caso aqui, o recurso audiovisual, ele é muito importante. Para a gente ter aí um outro apelo. Poderia mostrar um outro acidente também, que aconteceu. Então, vocês estão vendo aí o urubu. Parte do urubu está dentro do avião ainda. O piloto totalmente machucado, danificado. Ok? Então, essa aqui é outra maneira. Então, vamos lá. Aí nós vamos fixar. Uma imagem em movimento fala mais do que mil palavras. E aí, o que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte. Nós precisamos, em uma aula, criar o estado de alerta no aluno. Ou, sendo uma comunicação, o caso de alerta no interlocutor. Nosso amigo Hermes Fittipaldi, que é professor, Gledson Vanilza. Nós precisamos entender isso. Quando eu der uma aula, fazer uma palestra, eu tenho que trabalhar com o cérebro e o coração. Na realidade, pessoal, o coração, ele não é a origem das emoções, não. A origem das emoções não está no coração. A origem das emoções está no cérebro. O coração, ele apenas reflete. Então, se eu estou nervoso, o nervosismo começou lá no cérebro. O coração vai apenas refletir esse nervosismo. Ele vai acelerar o batimento, eu vou suar mais e tudo bem. Mas, quando eu estou falando de cérebro e coração, é tudo cérebro. Mas, eu estou falando das emoções. Então, nós precisamos trabalhar com emoção. Quanto mais emoção em uma palestra, em uma aula, mais epinefrina, mais adrenalina e o aluno grava mais. Então, eu preciso, interessa a aula, se é de direito, segurança de voo, se é dolo, se é culpa, se é alguma coisa de Bíblia. Eu posso colocar como pano de fundo uma história, um caso, uma parábola, que eu possa ter uma representação visual e auditiva e sinestésica? É isso. Se eu conseguir fazer isso, tá? Se eu conseguir fazer isso, eu falo, professor, um excelente contador de história. Professor, um contador de história. Eu tenho uma aula no YouTube, eu gostaria que vocês assistissem. Eu dou um exemplo lá sensacional da diferença de um filme e um documentário. O documentário foi um fracasso. O filme foi o campeão de bilheteria, tá? Eu explico lá por quê. Porque o autor do filme, é o mesmo caso, trabalhou com emoção. Então, quando eu trabalho com o recurso audiovisual, a minha finalidade é trabalhar com emoção, tá bom? E aí, imagem, tá? Não é só imagem. É imagem em movimento. Imagem em movimento. E eu deixo o meu aluno, o meu interlocutor, em estado de alerta. Agora, eu vou fazer uma pergunta aí para você e você responde. Isso aconteceu. Uma pessoa me procurou para que eu desse uma assessoria, uma assistência a um grupo de professoras, em que uma professora, durante a aula para crianças de sete anos, isso mesmo. Uma professora, durante uma aula para crianças de sete anos, ela apenas lia a apostila. É claro, tá? Que a gente entende que isto não é adequado. Aí, eu pergunto, como é que uma criança de sete anos, um grupo de crianças, não é uma, né? Um grupo de crianças na faixa de sete a nove anos, vai permanecer quieto ou atenta com a finalidade de aprender alguma coisa? Não vai. Então, quando a professora faz isto, ela está trabalhando apenas uma caixinha ali do cérebro, porque é audição, apelando ali para o lado auditivo dos alunos. Mas este, né? Isto é insuficiente para que a criança aprenda. Isso não aconteceu em 1970, não, tá? Aconteceu esse ano, tá? Então, a gente não pode entender como isso acontece. Ou seja, nós temos aqui, a criança é TikTok. É TikTok direto. Vocês perceberam? É TikTok. O YouTube, ele desenvolveu ali uma nova entrada no sentido de fazer o tal de short, né? O que é short? Short são vídeos curtos. Então, as crianças, os adultos, os jovens, estão acostumados à imagem. Não. À imagem em movimento. Com a finalidade, o professor, né? Tem a finalidade, são duas finalidades. De pegar, chamar e prender a atenção. Isso não é, isso é um grande segredo hoje, pessoal. É o desafio de todo comunicador. Como que eu vou chamar e prender a atenção? Uma das maneiras é adrenalina no cérebro, que é chamada epinefrina. Epinefrina no cérebro da criança, tá? Você, ou do adulto, seja lá quem for. Aí você criou, sim, o estado de alerta. Quando você criou o estado de alerta, tá? Você ganhou a pessoa. Eu sempre conto a experiência, né? De uma... Vocês têm isso aí. Professores, né? Excelentes professores. Eles iam dar aulas, aulas excelentes. E vocês, mesmo antes de iniciarem a aula, vocês já iam para a aula... Eu conto a história do professor Blatt, o promotor de justiça, que ele dava aula numa faculdade aqui em São Paulo, à sexta-feira. Sexta-feira é o dia que todo mundo mata a aula. Mas nessa faculdade era a aula mais frequentada. A aula enchia, ia até às 11 horas da noite, e os alunos não saíram. Inclusive, alunos de outras turmas iam assistir a aula dele, tá? E era encantadora. E se nós prestarmos atenção na aula, vai ver que ele é epinefrina. Talvez ele não conhecesse neurociência, talvez não conheça, mas ele aplica epinefrina, ele usa neurociência. Adrenalina na cabeça do aluno. O aluno fica em estado de alerta, e você pode dar aula, embora tenha um tempo regulamentar de uma aula, mas esses profissionais, ou as pessoas que conheçam, não neurociência, que conhecem, que dominam essa arte, eles falam uma hora, duas horas, e você vai ver, duas horas e meia, agora que acabou, então passou rápido. Ou seja, se prestar atenção, eles utilizaram todas essas técnicas. E uma coisa ainda que eu digo, pessoal, olha só que coisa mais fenomenal. Às vezes, o professor, presta atenção no que isso acontece, o professor talvez não tenha utilizado o recurso audiovisual, não usou slide, não usou PowerPoint, não usou nada disso, mas às vezes a história que ele contou equivale ao recurso audiovisual. Ele contou uma história, como Jesus contava parábolas, a parábola do filho pródigo, a parábola das sem ovelhas. Então, às vezes, repito, ele não apresentou um recurso audiovisual, mas ele colocou, contou uma história, ou inventou uma história, que você entrou na história. E aí você, do filho pródigo, foi embora, ficou longe do pai, o pai sentiu saudade, estava trabalhando com emoção, depois o filho ficou sujo. Então, você começa a visualizar, entendeu? Sinestesicamente, tem as pessoas que passam até mesmo a sentir o cheiro, entendeu? Degustar, ele não comia, na comida de porcos. Quando o pai depois mandou que os empregados dessem o banho, quando ele retornou e trocou a roupa e deu um abraço sinestésico e viu o filho de longe, com apelo visual, tá? Ou seja, e falou com o filho, apelo auditivo. Se nós olharmos a parábola de Jesus, mestre, por exemplo, ele faz um apelo onde pega todos os sentidos da pessoa, tá? E é emoção. Quando você trabalha com emoção, tá? Epinefrina, tá? Einstein, ele pediu para que fosse, após a sua morte, queimado. Ele queria ser incinerado, porque ele não queria que ninguém estudasse o seu cérebro. Por acaso, o médico pegou o cérebro dele antes e estudou. E quando eu fui estudar o cérebro de Einstein, tiveram uma decepção, porque pouco se diferenciava de um cérebro comum. um pouquinho mais de peso, né? Um pouquinho mais de conexão. Muito pouco, uma frustração. Mas alguns estudiosos dizem que o Einstein, ele era muito bom no que fazia, porque ele associava as diferentes partes do cérebro, tá? Então, isso requer mais estudo, mais explicação, a gente não vai se aprofundar aqui agora, tá? Mas o que o Einstein fazia é o que nós, é o que a neurociência faz hoje, tá? Então, um ponto, um aspecto da neurociência que eu estou dando aqui para vocês hoje. Então, um recurso audiovisual para que você utilize mais partes do cérebro e para que você associe. Então, se eu estou dando, apresentando um produto e esse produto eu posso desenvolver apero sinestésico, tá? Então, tem hoje livros, olha só que coisa interessante, tem livros livros, olha que coisa isso aqui, para mim é coisa de doido, o CHAP, GPT, sei lá o que que é isso. Então, tem livros sobre receitas que eles estão desenvolvendo livros digitais, livros digitais que estão fazendo um apelo sinestésico, ou seja, a pessoa vai sentir o cheiro da comida ou um caso de perfume, o cheiro do perfume. Livros, hein? Então, ou para o meio digital. Então, nesse caso, a pessoa está vendo o perfume pelo catálogo e está sentindo o cheiro. Ou seja, é um apelo no cérebro da pessoa de tal maneira que a pessoa fica convencida e persuadida. Ok? Eu estou caminhando para o final, o nosso bate-papo é só aqui. Eu queria saber se alguém tem alguma coisa a falar, arguir, argumentar, concordar, discordar do que eu falei até agora. Nada, então, vamos prosseguir. Uma coisa que eu acho muito interessante a falar aqui é direitos autorais. Então, vocês viram aqui que eu apresentei aqui várias figuras, eu apresentei aqui até mesmo imagens, então, eu só queria dar uma dica para vocês. Agora, eu falo como jurista. Então, façam isso daqui para frente. Sempre que vocês forem fazer, preparar, planejar uma apresentação, considerem imagem, considerem imagem, movimento e considerem sons. Mas uma coisa também, cuidado com os direitos autorais. Eu dei assistência como jurista, um camarada aí que teve problemas. Ele foi no Google e pegou um monte de imagem, foi no YouTube, baixou um monte de vídeo e colocou em sua apresentação. Teve problema porque ele não teve, ele não pediu o direito de utilização dos autores. Então, uma imagem, uma foto tem autores. E quando nós usamos essas imagens ou esses vídeos sem a autorização do autor, nós primeiramente estamos cometendo crime. É crime. E além disso, você pode pagar uma indenização muito caro, como eu já vi. Então, muito cuidado. No meu curso de comunicação oratória, eu dou uma palestra, uma aula sobre isso e tem como nós adquirimos isso gratuitamente. mas muito, muito cuidado. Já vi gente cancelada no YouTube, canal todo produtivo, todo legal e por causa dos direitos autorais, ele foi denunciado e perdeu o canal. Então, muito cuidado com esse tópico aqui também, direitos autorais. Tá bom? E aí, nós estamos acabando só em termos de considerações finais. Eu só queria deixar bem claro aqui que aquele vídeo que eu mostrei do pássaro ali, foi mais de um vídeo, né? Ali a gente vê que é um apelo emocional, né? Vocês viram que eu trabalhei com isso. Cuidado com apelo emocional para a gente não apelar demais, tá? Mas, quando eu apresentei aqueles vídeos, com certeza, aquela imagem deixa a pessoa em estado de alerta e tudo aquilo que você falar sobre o assunto tem sim possibilidade de ficar melhor fixado. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntas? Pode fazer. É agora. Ô, Daniel, quando você usa estudo de caso, você está trabalhando com uma experiência e você está envolvendo a participação. E a participação você usa os três canais, a visão, a audição e até mesmo se colocar naquela situação, como se fosse tocar, né? Quando você classifica o estudo de caso em recursos audiovisuais, você classifica como? Olha, você está falando em relação aos canais, o estudo de caso, se ele for bem trabalhado, nós pegamos os três canais, entendeu? em relação aos canais. Mas o estudo de caso, gente, tem uma faculdade aqui em São Paulo, eu não sei como está hoje, mas eu acompanhei um tempo atrás, ela dava, era direito, tá? Era o dia todo, era período integral. De manhã, era só teoria. E à tarde, estudos de casos reais ou até mesmo simulados sobre o caso. Então, olha só que coisa interessante. a pessoa aprendia a teoria de manhã, por exemplo, teoria da conduta, dolo, ou melhor, culpa, imperícia, imprudência e negligência, um exemplo. Aí, à tarde, estudava um acidente de carro e tentava, um acidente real, mostrava a imagem, mostrava o acidente e tentava, pedia para os alunos enquadrarem aquilo que eles assistiram dentro da teoria estudada na parte de manhã. Então, isso aí é excelente. O estudo de caso que a gente chama de contador de história é excelente. Então, todo professor, independente da matéria, pode ser a matéria de história, geografia, inglês. Uma vez, uma professora falou, eu consigo colocar estudos de caso, parábolas, dentro de português, geografia, história, mas ela falou assim, eu não consigo colocar história dentro da matemática, eu sou professor de matemática. Eu falei, não, compra aquele livro lá, O Homem que Calculava. Alguém já ouviu falar desse livro? Eu já, eu já. Esse livro eu li, tá? É maravilhoso. Então, o autor do livro, ele conta casos onde usa muita aritmética e álgebra dentro da matemática. Coisa maravilhosa, que o aluno aprende de uma forma incrível, tá? Quando você pega geometria espacial hoje, geometria espacial, até mesmo geometria plana. Então, o professor manda o aluno, quer ver que coisa assim? Pega uma figura da sua casa, da estrutura da sua casa, do porão, do sotel, da garagem, e faz ali o cálculo da área. Então, isso é estudo de caso. Estudo de caso é prática, é vivência. Tá bom? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se é isso, quer complementar? Respondeu. Ok. Balnisa, mais alguma coisa? Vera? Dona Débora? Doutora Débora, né? Então, vamos lá, pessoal. Então, só finalizando aqui, eu acho que, acho não, eu tenho certeza que nós alcançamos o objetivo, lembrando, tá? Isso aqui é apenas uma parte do nosso estudo mais completo, tá? Onde eu falo sobre neurociências, a finalidade da gente trabalhar com os três canais. O recurso, ou os recursos audiovisuais, tenha essa finalidade de fazer com que você alcance, trabalhe com tudo certo. Lembrando que, para conhecer os nossos cursos, eu vou deixar o curso aqui na descrição desse link, tá bom? Mas você, se quiser saber mais, tem os nossos contatos aí, tá? O nosso e-mail e o nosso telefone, que é zap. lembrando que no nosso canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, na playlist Comunicação e Oratória, nós temos vários vídeos, tá? Eu já citei aqui, a diferença entre palestra e aula, assista ao vídeo. O professor, um contador de história, eu conto lá, como é que um documentário, ele teve uma boa repercussão, e o mesmo assunto do documentário, quando se tornou filme, ele se tornou um campeão de bilheteria, por quê? O mesmo assunto, contado de forma diferente, teve tanta diferença assim. E lá eu explico por que que isso acontece, tá bom? a sua atitude, define a sua altitude, vou e alto, estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Então, aos participantes aqui, para mim, é ser um prazer, lembrando que todas as quartas-feiras, 21h30, a menos que haja algum caso, de um caso fortuito, força maior, eu não comparecerei, mas estarei aqui às 21h30. Então, muito obrigado, Jô Silva, muito obrigado, Gledson, muito obrigado pela participação, Vera, quem mais está aqui? Jô Silva, Vera Rotondo, entendeu? Débora, Vanilza, para mim foi sim um grande prazer estar com vocês aqui, meu amigo Fittipaldi. Logo, logo, Fittipaldi, nós teremos uma palestra muito interessante, tá pessoal? Eu já estou divulgando que vai ser Neurociência Aplicada ao Ensino e à Educação, muito, muito importante, isso aí, e vocês já estão convidados, e eu vou, convidados, e eu vou aí, mais para frente, tecer mais detalhes no grupo de comunicação oratória, eu vou colocar lá o convite, tá bom? Então, para mim foi um grande prazer ter os abordes. Fittipaldi, muito, muito obrigado pela atenção e pela colaboração, ok? Parabéns. Um grande abraço aí, tudo de bom para vocês todos. Obrigado, parabéns. Obrigado, boa noite. Obrigada, parabéns. Obrigado, boa noite aí, parabéns. Pena eu ter chegado atrasado aqui, mas na próxima vou tentar chegar no horário. Vai ser um prazer, Gledson. Obrigado, obrigado. Obrigado.